Comprar pela internet tem se tornado cada vez mais fácil e seguro E com o mês de novembro se aproximando, já tem gente pesquisando preços para a Black Friday Minha expectativa para a Black Friday esse ano está muito alta Tanto porque eu vendo e porque eu também gosto de consumir as coisas Eu tenho uma lista de coisas que eu quero comprar Então como eu já sei mais ou menos o valor, na Black Friday eu vejo se está compensando ou não Lançada nesta quarta-feira, a campanha Black de Milhões dos Correios Prevê um aumento de 8% no envio de encomendas em relação a novembro do ano passado Em 2021, foram 19 milhões de encomendas postadas no período da Black Friday Sendo mais de 3 milhões em apenas um dia De acordo com o presidente dos Correios, Floriano Peixoto Os resultados são fruto de investimento em tecnologia Cada vez mais os Correios investem em tecnologia Em toda a nossa cadeia de produção, em nossas capacidades, plataformas operacionais No sentido de que os serviços, as entregas sejam cada vez mais rápidas, mais seguras E com a qualidade esperada pelos nossos consumidores, pelos nossos parceiros E o consumidor sabe a importância do trabalho para receber tudo certinho em casa Eu compro não com tanta frequência assim Os produtos chegaram certinho, não demoraram muito tempo para chegar Emprega também é boa, eu sempre procuro sites seguros que sejam mais pelo Correios Para o que é mais confiável Para tornar o atendimento mais seguro, os Correios oferecem ainda opções como o Correios Log Para empresas de comércio eletrônico, o Clique Retire e os Lockers Que são armários inteligentes instalados nos principais centros urbanos do país Hoje, de acordo com a empresa, existem 70 E a expectativa é que esse número chegue a 300 até o final de 2023 Reportagem Jessica Gonçalves